Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos aqui ao começo de Pro Evolution Soccer 2018 como vocês podem estar aqui a ver, eu sei que ontem foi o último episódio de Pro Evolution Soccer 2017 eu disse que íamos fazer aqui uma pausa de PES e ia trazer outro jogo, pessoal não aguentei, não aguentei eu estou com muita vontade de começar aqui a jogar PES 2018, entretanto já testei aqui o Option File porque ainda não saiu, até à data que eu estou a gravar aqui este vídeo de hoje ainda não saiu no site do TugaVício, ainda não saiu qualquer tipo de patch mas o Option File sim, já saiu um Option File que vai ficar depois aí na descrição do vídeo o link para vocês irem lá ao site do TugaVício e quem quiser fazer o download dá para Playstation 4 e dá para o PC, eu estou a jogar a versão do PC diga-se de passagem que a versão da Playstation 4 acho que funciona melhor no PC pelo menos a mim não me correu bem à primeira eu demorei, tive que estar aqui a tentar solucionar alguns problemas que o Option File me deu mas pronto, depois de algum tempo consegui ajeitar tudo como deve ser depois no futuro se sair algum patch ou algum Option File novo, eu depois aviso-os, ok? para já pessoal, é no site do TugaVício onde eu vou sacar qualquer que seja o Option File ou o patch para o Pro Evolution Soccer, é sempre lá não se esqueçam, fica aí na descrição do vídeo o link para vocês, quem quiser, para quem quiser ir lá fazer o download pode ir outra coisa, houve aqui umas mudanças no canal aproveito já aqui este vídeo para vos dizer, não sei, para os mais atentos para os mais atentos, saiu um vídeo de Dirt, falando dos vídeos das 11 da manhã, ok? saiu um vídeo de Dirt e depois saiu Yoshi's Holy World e não saiu mais Dirt continuou a ser Yoshi's Holy World, eu vou vos dizer porquê primeiro, porque o Dirt já não estava a ter muito feedback da vossa parte segundo, porque eu também já não estava, já estava a ser um bocado farto de jogar o Dirt 4 apesar de é um jogo muito bom, se calhar daqui a uns tempos vai me dar vontade de jogar outra vez mas já não estava assim com aquela pica de jogar aquele jogo e terceiro, porque de 4 categorias que o jogo tem, completámos a 100% 2 categorias por isso já deu 27 vídeos, eu acho que é o suficiente, não é preciso estar aqui a jogar mais para vos mostrar quem quiser depois ver, comprar o jogo e joga depois para si eu provavelmente vou também depois acabar o resto do jogo, jogo para mim excuse estar aqui a trazer para o canal e o que vai acontecer é que Yoshi's Holy World às 11 da manhã vai sair todos os dias, tudo seguido até acabarmos o jogo depois vou trazer às 11 também o jogo que eu era para ter trazido hoje em vez de PES 2018 e vou-vos já dizer que jogo é que vai sair, vai ser FIFA 17, quero fazer o modo a caminhada quer fazer do FIFA 17 e logo a seguir acabo FIFA 17, faço o FIFA 18 também a caminhada quero fazer a caminhada completa dos dois jogos é isso que eu vou fazer e é o que vai começar a sair às 11 da manhã assim que acabo o Yoshi's Holy World às 8 da noite PES 2018 vamos começar hoje aqui um rumo ao estrelato no PES 2018 eu devo-vos aqui dizer que já estive aqui a jogar e fiquei muito contente porque finalmente pessoal, finalmente a versão do PC está igual em termos gráficos à versão da Playstation 4 e à versão da Xbox One no 2017 não estava assim no 2017 a versão do PC em qualidade gráfica era muito inferior era talvez um bocadinho superior à Playstation 3 eu é que meti-lhe aqui aqueles packs de texturas Ultra HD para o jogo ficar com os gráficos melhores mas não, nesta versão do 2018 já estive aqui a testar e está graficamente, está muito bom está praticamente, eu acho que está mesmo igual à versão da Playstation 4 em termos gráficos aliás, aqui até pode ficar melhor se vocês tiverem um bom computador eu por exemplo, eu não sei onde é que estava aqui acho que é aqui nas definições do sistema ou opções, já não me lembro é aqui definições de renderização como vocês podem ver estas são as definições que eu vou, pelo menos para já jogar depois não sei se vou conseguir manter isto assim visto que eu estou a jogar e a gravar ao mesmo tempo não sei se o computador se vai aguentar com 4 processos de gravação mas para já, isto aqui está tudo no máximo e eu estou a jogar na resolução 4K depois vocês vão ver a 1080 mas eu estou a jogar em 4K que já traz suporte também para 4K aqui o jogo no 2017 não trazia suporte para 4K este sim já tem lá já podem mesmo escolher a resolução 3840 por 2160 acho que é essa a resolução e pronto pessoal sem mais demoras vamos aqui começar MyClub Liga Master Rumo ao Estrelato pessoal eu confesso eu joguei tanta vez Liga Master que fartei-me um bocado de Liga Master eu gosto mais é de Rumo ao Estrelato é o modo que eu mais gosto de jogar e vamos aqui começar um novo vamos começar aqui um novo e eu não quero estar aqui a perder muito tempo ah, outra coisa eu tirei o som porque isto tem músicas com direitos de autor e o Youtube não me perdoa o Youtube não me perdoa nisso ok, o que é que vamos fazer aqui? vamos deixar aqui no Super Estrela uma vez que fomos campeões ontem com o Benfica no Rumo ao Estrelato do Pro Evolution Soccer 2017 fomos campeões no nível Super Estrela e por que não? vamos experimentar unidade monetária euros duração é os 10 minutinhos é o jogo todo jogadores clássicos aqui se calhar não ligas adicionais usar usar sim ok, vamos embora jogador original nós vamos eu vou escolher aqui um jogador original eu até tirei aqui alguns prints da do meu do meu boneco do PES 17 para ver se conseguimos aqui fazer igual no PES 18 que eu não quero estar a mudar assim do jogador nem quero estar a perder muito tempo com estas definições aqui Europa aqui vamos escolher português Portugal Portugal onde é que anda Portugal Portugal está aqui escolhe detalhes do jogador ora, nome do jogador não tem nada que saber nome do jogador vou aqui usar o teclado e vamos aqui meter Jimmy pois claro está feito nome nos comentários nome nos comentários eu acho que é a Pedro já agora posso ver aqui se no PES 2018 tem Jimmy se calhar não tem agora vamos só aqui dar uma uma espreitadela pode ser que neste tenha aqui mais nomes não me parece não me parece já não tem não tem por isso vamos aqui escolher o Pedro vamos escolher aqui o Pedro Pedro está aqui está cá em baixo Pedro nome no equipamento é Jimmy também não é? pronto ali está Jimmy ok siga agora aqui no aspecto face eu vou eu tenho aqui no telemóvel pessoal eu vou-me guiar pelas opções que tinha no PES 17 para não estar aqui a perder muito tempo e então aqui cor da pele eu não sei se isto é igual pode não ser igual a cor da pele era esta comprimento da cabeça isto estava tudo a zeros já aqui é tudo a zeros olhos aqui era tipo 7 vamos lá aqui ao tipo 7 vamos eu vou pôr tudo igual como tinha e vamos ver qual é o resultado final aqui não espera espera aqui é tipo 1 e o de baixo é que é tipo 7 aqui é que é tipo 7 assim já tipo 1 tipo 7 0 aqui cor dos olhos cor dos olhos eu tinha aqui era esta cor assim já era esta cor e agora é tudo 0 já agora é tudo 0 fica tudo assim como está agora testa sobrancelhas vamos lá aqui tal testa tipo 1 sobrancelhas tipo 4 vamos lá por aqui tipo 4 e agora aqui mais 1 aqui era grossa já 3 e aqui está tudo igual eu não sei se isto vai ficar igual depois ao outro mas vamos ver agora aqui tipo 1 e rugas tipo 2 eu já sou um bocadinho cota tenho rugas aqui é é tudo 0 tudo 0 e aqui na profundidade no nariz é menos 3 pronto é isto mesmo está feito mais boca vamos para a boca tipo 2 tipo 2 aqui está tudo assim aqui é tudo assim como está agora aqui a barba barba pelo facial é ligado é o tipo 5 e aqui é este e aqui densidade 2 aqui era este não era? já era este pronto é isto bochechas queixo maxilar bora lá aqui é tipo 1 tipo 1 aqui está tudo igual já aqui é tudo assim orelhas orelhas também acho que é tudo igual já 0,0,0 é isso mesmo mais mais está feito não é? e agora o próximo já é o cabelo então vamos para trás agora cabelo 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 aqui seco já aqui era curto aqui é 0 já se está a aparecer um bocadinho não está pessoal? está a se aparecer um bocadinho com o que era no PES 2017 mas ainda não está tudo agora aqui desligado desligado normal recortado tipo 1 e aqui está tudo igual aqui está tudo igual constituição física era isto tudo era isto tudo sim estilo de equipamento ora chuteiras aqui é que eu posso mudar aqui ligadura preferência ativa espera aí como é que isto está não é assim cor de equipamento direita ligadura de tornozelo ligada pode ficar e há luvas luvas 0 aqui nada selecionado e há desligado é isto ok agora aqui roupa de roupa interior curto e inverno verão verão curto e inverno longo verão curto e inverno longo é isto e mangas verão curto e inverno longas verão curto e inverno longas é isto aqui era por fora normal normal e normal e há pronto fica assim vamos só aqui a mudar as esteiras as esteiras é que vamos ver o que é que há para aqui vamos ver o que é que há para aqui tem que ter mais a adidas só tem aquelas para já e depois pessoal e depois quando saírem mais packs e não sei o que talvez eu consiga pôr agora vou se calhar vou usar aqui estas as nemesis já vou usar estas nice ok mais agora é o movimento já movimento eu não sei se ponho igual pelo menos se calhar para já para não estarmos aqui muito tempo só estou aqui a consultar o que eu tenho o que eu tinha aqui ora o dribble aqui era 1 aqui era 5 já aqui era 2 aqui era 1 aqui é 1 já aqui é 15 aqui é 1 aqui é 1 e aqui é 12 já vai ficar tudo igual depois a gente vai mudando e pronto pessoal acho que era isto melhor pé direito se desce os dois é que era bacana mas não dá só dá o esquerdo ou o direito por isso vai ficar direito ok vamos embora pronto já não preciso aqui de consultar o telemóvel ok nice e agora sim escolhe o modelo de jogador e vamos aqui continuar com o organizador criativo né espera ah espera aí espera aí ah número 10 clássico é isto que eu quero número 10 clássico ou não é isto número 10 clássico vamos embora para o número 10 clássico já 70 70 ficamos no geral com 70 ok vamos embora seleciona a liga seleciona a liga pessoal como podem ver já estão aqui com o option file que eu meti já estão aqui já está aqui tudo ok estão a ver aqui os símbolos das ligas e tudo mais já está aqui tudo ok eu vou começar aqui se calhar não liga nós não é vamos começar aqui na liga nós e agora vamos para clube e aí vamos para o feirense e aí feirense ah pessoal outra coisa muito 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 importante se vocês forem se vocês forem fazer o download do option file não façam nada se tiverem uma liga master ou um rumo ao estelar a decorrer ok senão vai ficar tudo baralhado vai ficar tudo confuso vai bugar tudo ok vocês têm que fazer isso tudo do princípio sem saves nenhum porque se tiverem a meio de uma competição e forem fazer isso vai ficar tudo trocado vocês estão no clube e vão parar a outro clube da mesma liga mas vão parar a outro clube vai ficar tudo trocado vai ficar tudo 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 confuso não façam isso acabem primeiro o que estão a fazer se quiserem acabar e depois então façam sem nenhuma competição estar a decorrer ok então vamos lá aqui então secretário bem vindo ao clube desportivo feirense sou o secretário estou muito feliz por trabalhar contigo o pessoal do clube vai fornecer toda a informação de que necessitas até aqui em termos de 2017 2018 está tudo igual basicamente até os textos aqui acho que estão todos iguais ou mais ou menos iguais eu sou o adjunto do feirense prazer em conhecer-te se estás interessado num dorsal específico avisa-me antes de acabar o período de transferências hoje estás no 11 inicial auto melhor e boa sorte ok tratarei de tudo que disser respeito a transferências espero vir a ter uma relação longa e aproveitosa contigo bora lá bora lá então ver pronto aqui é que muda ok pronto aqui muda os menus estão diferentes menu do jogador posição preferida ah isto dá para mudar a posição eu por acaso não cheguei a fazer isto no Pro Evolution Soccer 2017 porque entretanto mudámos-os para a posição mais ou menos que eu queria mas pronto dá para pedir a posição então aqui número 10 eu quero o número 10 meu sim eu quero o número 10 meu então tem que ser de resto para já está tudo ok vamos o que vamos nada vamos só aqui gravar para ficarmos já aqui com um save ok pronto está gravado e vamos avançar calendário acho que sim vamos avançar calendário próximo jogo e é já com os chaves é já para a Liga nós isto vamos já começar já assim não há pré-época não há nada então lá vamos embora siga pessoal espero que estejam contentes aqui com o começo aqui de Pro Evolution Soccer 2018 e contem com o vosso mega like pessoal like aí já para arrancarmos aqui esta série em grande eu sei que vocês também já estavam ansiosos aqui pelo Pro Evolution Soccer 2018 como podem ver em qualidade gráfica está muito melhor a versão do PC está muito melhor que o 2017 e a caixa de eletrónica está fixe já tem já tem este Option File já tem os equipamentos a relva está melhor não tenho é aqui os estádios que eu no PC 2017 tinha pelo menos os estádios dos três grandes o estádio do Dragão o estádio da Luz e o estádio do José Alvalade aqui ainda não não sei se vai haver maneira depois de meter aqui ou não mas se der eu depois eu depois meto mas para já não há ainda pelo menos que eu saiba até à data deste vídeo não não há nada ainda mas eu vou estar atento a este tipo de situação e assim que houver eu ponho testo e depois digo-vos que há e como é que se e onde é que onde é que podem ir fazer o download por exemplo ok não é assim que eu quero é assim está fixe está fixe está fixe acho que não está assim muito diferente pessoal outra coisa no PC 2017 houve aí alguns de vocês que em comentários que me pediram para eu trocar de câmera pessoal não percam tempo a pedir-me isso porque eu não vou trocar de câmera o rumo ao estelato é esta câmera que eu jogo eu não vou mudar de câmera porque é esta câmera que eu gosto é esta câmera que me dá pica jogar o rumo ao estelato aliás para mim nem sequer faz sentido usar a câmera normal no rumo ao estelato simplesmente não faz sentido por isso por favor não me peçam para me dar de câmera porque eu não vou mudar e vamos lá ver como é que corre o nosso primeiro jogo tem que dar golo foi uma grande oportunidade de perder grande demonstração da posse de bola continua-se em oposição cruza ah o que é que tu fizeste ainda somos fraquinhos não pessoal temos que ter isso agora temos que ter agora isso em atenção que ainda somos fraquinhos não é vamos lá vai lá vai lá tira já estamos a começar mal oh João Patrão achas bem o que estás a fazer mas pessoal está muito melhor este jogo pelo menos em qualidade gráfica agora sim já dá gozo jogar pés com esta qualidade gráfica e com o suporte 4K então maravilha maravilha este gol é que não foi nada maravilha mas pronto vamos lá tentar aqui dar a volta à situação bora companheiros bora boa Ah, mau passo, Jimmy, mau passo. Boa. Consegues apanhar? Ah, é deles, meu. Ah, não passei esse time. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Boa, 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 boa. Ah, passavas para trás, amigo. Tira, boa. Bora. Ah, caraças. Ah, caraças. Tenta meter lá na frente. Grande demonstração da posse de bola. Vira o jogo mais à esquerda. Vira. E sai o cruzamento. E consegue fazer o corte para longe. Boa. Ah, não, pá, foi muito em cima, amigo. Foi muito em cima, meu. Não deu tempo para fazer nada. Boa. Já estamos todos podres. Ah, caraças. Ainda nem acabou a primeira parte. E já estou ali quase a morrer. Tem que ir em canto. Tem que ir em canto. Boa. Grande, maluco. Grande, maluco. Estava alguns pozinhos e a bola tinha entrado junto ao posto esquerdo. E esta é um daqueles lances em que se a bola vai para a baliza, o guarda-reste não pode fazer nada. Ah, era bem, era bem. Era bem, mas cortaram. Mas é, o patrão lixou-nos ali, não é? Por conta de ali um golinho. Agora, vamos lá dar a volta a isto. Vai lá, vai lá, vai lá. Piciona. Ah, graças. Isso é nosso, isso é nosso. Ah, não, 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 não. Vamos a perder muita bola ali. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O guarda-redes dá um chutão na bola. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa intercessão. Mete para trás. Passe cumprido pelo flanco. Ah, mas não me segura-se a bola, meu. O atão, pá. A equipa tinha futuridade numérica e não consegue concretizar o contra-ataque. Ah, pô. Caraças. Passe em profundidade. Não está ali ninguém para ganhar aquela bola, meu. Só os caminhos da baliza a atravessar e interessam agora. É isso mesmo, Pedro. Paulinho. Coloca junto ao lateral. É perigoso. Isola o colega com este passe. Tira, tira, tira ali, tira ali. Ah, tá. Estás muito lento, meu. Pode tentar o remate. Boa intervenção do guarda-redes. Boa. Ah, tá. Ah, bora, bora, bora pressionar. Era boa se eu tivesse corrida por aí para apanhar a bola. Isso era boa, era. O problema é ter corrida. Boa, 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 boa. Ah, boa, mas depois eles ganham logo, meu. Tira, tira, tira. Vai, chuta. Isso. Fez um bom trabalho na área. Subiu para cabecear, mas não lhe saiu perfeito. Podem lançar o contra-ataque. Tenta colocar nas costas dos médios. Ah, tira ali, tira ali. Boa. A equipa se está a jogar bem, cria muitas oportunidades, mas não está a conseguir chegar ao golo. Ah, não. Não está a conseguir chegar ao golo. Excelente sequência de passos. Continua a rondar a baliza. Atrás ao jogo. Estes gás estão aqui a jogar à revi, ok, meu. Boa. E é o defesa que quer levar esta bola para a frente. Estou a controlar a posse de bola. Só falta o gol. Boa. Ah, caralho. Já me faltou passar por este aqui. A equipa é forçar tudo o ataque. A equipa continua em desvantagem. Não tem nada a perder. Bola longa para encontrar a desmarcação. Agora, bora, bora, bora. Ui, ui, querem grande. Aí, querem grande. Partiu o gajo todo aqui. Aí, partiu o gajo todo aqui. Não, não, esqueci-me de rematar colocado, meu. Era um golaço. Era uma jogada. Era um golaço. Caralho, espada. Vai lá. Duas oportunidades, meu. Fogo. A hora da rede está lá, não é? Está lá para alguma coisa. Ah, não. Tira-lhe, tira-lhe. Tira-lhe. Foi uma excelente bola. Estes passos da ruptura são sempre muito perigosos quando empanham um avançado desmarcado. Mas depois é preciso fazer o golo. Boa. Arrisca o remate. Outro remate. Ah, o que é? O que é isto, meu? Ah, não havia necessidade deste golo, meu. Não havia necessidade deste golo. Confusão aqui, meu. Confusão, meu. Ah. Ei. Futebol, não começámos muito bem, não é? Não começámos muito bem, mas... Por mais que se tente retificar, talvez falte ainda um pouco de coesão à equipa neste início de época. Pois, ainda foi só o primeiro jogo. A equipa entra mal no campeonato. Sofre uma derrota, mas ainda há muitos jogos pela frente. Claro que há. Claro que há. Nada mais a dizer acerca do jogo de hoje. Obrigado. Futebol, não começámos muito bem, mas eu basicamente passei do PES 2017 direto para o PES 2018. Ok, e temos aqui então, temos aqui a primeira jornada, com... O Sporting, a começar logo com uma vitória contra o Braga. Nós perdemos 2-0 com o Chaves. O Estoril Praia ganhou 2-0 à vitória de Setúbal. O Porto ganhou 4-0 à vitória de Guimarães. O Porto Imonense e o Marítimo empataram a zero. Isto foram, para quem não sabe, para quem não segue, para quem vê o meu canal e não segue a Liga Portuguesa. O Porto Imonense foi um dos clubes que subiu da 2ª Liga à 1ª. E temos aqui também outro. Onde é que está? E é o Desportivo das Aves também. O Desportivo das Aves também subiu. E temos então o Porto Imonense e o Marítimo que empataram a zero. O Tondela ganhou um zero ao Muriarense. O Desportivo das Aves perdeu 3-0 com o Passos Ferreira. O Bolinenses ganhou 4-0 ao Rio Ave. E o Benfica ganhou 3-0 ao Boa Vista. E temos já aqui a classificação. Temos já aqui a classificação. E nós começamos aqui em 13º. Começamos aqui em 13º. E não adianta muito estar a ver agora. Há aqui uma diferença. Do PES anterior para este é que no PES anterior os 3 primeiros iam à Liga dos Campeões. E os 3... Ou seja, o 1º, o 2º e o 3º iam à Liga dos Campeões. O 4º, o 5º e o 6º iam à Liga Europa. Neste ano isto mudou. É só o 1º e o 2º é que vai à Liga dos Campeões. O 3º, o 4º e o 5º iam à Liga Europa. Ou seja, temos menos um lugar de acesso às competições europeias. Está mal, não é? Está mal. Eu acho que isto está mal. Subimos aqui. Começámos este jogo com 70. Já estamos com 72. E temos aqui no nível de confiança do treinador 66%. Já, é isso mesmo. Vamos então aqui avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. E vamos avançar com... Ah, ok. Os gás não aceitaram que eu ficasse com o número 10. Então temos que trocar aqui... Temos que trocar aqui para outro número que eu não quero ficar com o número 6. O número 6 é... É fatela. Poxa, eu sou o número 6. Então que número é que eu posso ser? O que é que temos aqui disponível? Número 2 também não quero. Pode ser o 18. Já, número 18. Pronto, pode ser o 18. Sim, nice. Pode ser o 18. Ok, pessoal. Vamos então ficar por aqui, não é? Já, vamos ficar por aqui. E o próximo jogo, olha quem... Olha, vejam só com quem é que a gente vai já começar. Na segunda jornada, vamos jogar em casa contra o Benfica. Logo, é logo assim para começarmos logo em grande. Ok, pessoal. Pessoal, vamos então ficar por aqui, ok? Não me quero alongar mais neste vídeo. Amanhã temos mais. Amanhã vamos... Isto vai sair agora todos os dias. Até chegamos ao fim desta temporada. Contem com o vosso like. Eu sei que vocês já estavam à espera de Pro Evolution Soccer 2018. Alguns de vocês já me tinham pedido para trazer. Eu disse que ia trazer assim que acabasse o PES 2017. E aqui tem. PES 2018. Este é o primeiro episódio de muitos que aí vêm no futuro. Ok, pessoal? Likezinho ainda põe então. Comentem, partilhem. Subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. E vemos amanhã com este jogo em casa contra o Benfica. Ok, pessoal? Até amanhã então. Fiquem bem. E fui! 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 Fui!